Música Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que traz brumenauense para contar o respeito de sua vida e sua atividade. Quem está contando hoje a história aqui é a Cláudia Linder, que veio lá de Uberlândia, né? Primeiro veio para Chapecó, passou para o Chapecó, passou para ler pelo texto do Salto. Texto do Salto não é, né? Continua no texto do Salto. É, você mora lá? É, mas eu morei primeiro no bairro da Velha. O bairro da Velha é onde eu moro, no bairro da Velha. É, quando... O bairro das Misses, que ali nasceu a Missa, duas Misses no Brasil nasceram ali, né? As brumenauense. Sim, sim, agora a Ficha. A Língua de Buda. É, nasceram na Velha. Mas, muito bem, agora o Salto é bom de morar lá? Ah, é muito bom. O trânsito não é complicado? Olha, como a gente está trabalhando por lá, na época eu estava trabalhando na Brandili, então ajudou bastante. Eu morei ali na Vila Nova por um tempo, só que estavam muito difíceis, as meninas pequenas, né? Para a gente entrar e sair da cidade, o trânsito terrível. Então a gente mudou para um local que facilitava tanto para o Claudio ir para a Quicksoft, quanto para mim ir para a Piuna, né? Eu acho que até no planejamento habitacional, deveria se privilegiar, sim, das pessoas trabalharem no bairro onde moram, né? Quer ver se mora na Forsta, trabalha lá na Etopava Central, mora na Garcia, trabalha lá na Etopava Norte, né? É. Atravessa a cidade todinha, toda manhã e volta, você mora na Etopava Central. É, imagina que as meninas tinham dois anos e pouquinhos, duas, né? E aí eu ia para a Brandili muito cedo, de madrugada, e o Claudio tinha que levá-las para a escolinha. Aí ficava parada naquele trânsito lá, era choradeira no ouvido dele, né? Estava insustentável, a gente tinha que tomar uma atitude. Pai é para essas coisas, né? É. Bom, mas agora você entrou na área da informática, que era uma área machista, né? Coisa de homem. Sim, sim. Agora você está metendo a cara em uma outra coisa, que é a política. Se bem que agora parece que os partidos políticos descobriram a mulher, né? Toda noite eu vejo lá a propaganda da televisão, cada partido, a mulher aqui, a mulher ali, a mulher falando, a mulher isso, nós fazemos aquilo, os caciques mesmo se esconderam tudo, né? Pois é. Estão muito interessados na mulherada, porque a mulher é a maioria mesmo do país, né? É interessante isso, né? Como eu estava te falando, eu já tinha um incômodo dentro de mim há uns 10 anos, assim, com a situação do país, né? Achando que a gente precisa se levantar, as pessoas de bem têm que se posicionar, as pessoas de bem têm que ocupar esses espaços, porque... eu até brinco, né? Reclama, né? Mas não mete a cara para os outros, né? Exato. E aí, assim, eu pelo menos fui assim, né? A vida inteira trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, não tinha tempo para olhar em volta. Eu não, sério, eu não sabia, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Quando eu comecei a ter noção, parece que já era tarde, né? O que fizeram com a nossa educação, a gente está lá nos últimos lugares do PISA, né? Olha o que está acontecendo com as crianças nas escolas, eu fico sabendo cada coisa que eu fico chocada. Então, a gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar, os cristãos, eu brinco que os cristãos têm que falar de política agora para poder falar de Deus no futuro. Olha o que está fazendo, não sei se você viu uma notícia, acho que foi em São Paulo, que reduzir o tempo na Band e na Record, é de programas evangélicos ou religiosos, tem que reduzir, não reduzem a propaganda, não reduzem novela, mas a religião tem que reduzir. E na pandemia o que aconteceu, né? Fechar as igrejas, enfim, é complicado. A igreja católica mesmo, ela era a igreja oficial do império, né? Quando veio a república, com o positivismo, deixou de ser religião oficial, passou a ter o estado laico. Aí a igreja católica aceitou isso tacitamente, né? Que eu acho que não devia ter aceitado, também, devia ter lutado para ter a sua bancada. Ela não teve. Só que assim, né? A igreja católica, ela não indica você como candidato, não me indica, ganhou, ganhou, política não tem nada a ver. Mas acho que foi um erro. Mas assim, essa questão do... outro dia eu ouvia a Damares falando, né? Essa questão do estado laico. Ele não pode ser anti-religião. Ele é laico, ele não vai se posicionar, ó, você tem que ser dessa ou dessa religião. Não, é neutro, é uma neutralidade. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, os evangélicos, os cristãos estão sendo boicotados em tudo, no entanto, tinha cartilha, ela postou um vídeo lá mostrando as cartilhas do MEC, do estado de São Paulo, induzindo as pessoas a fazer práticas, meu Deus, rituais satânicos tinha ali, tinha coisas pesadas, entendeu? E era a ministra mostrando isso e comprovando lá o material de onde veio, a origem que veio. Eu fiquei chocada, falei, meu Deus, olha... Então, quer dizer, tudo bem, eu sou super a favor da diversidade, aí aquilo ali era com relação à cultura africana. Ok, mas levar para as nossas crianças de seis, sete anos e falar que elas, para passar na prova, elas têm que conseguir recitar aquele negócio ali, invocação do demônio tinha, bruxaria. Gente, é absurdo, assim, né? É, isso não passou do limite. Tem que ter igualdade, né? Tem que ser neutro, então, assim, não... eu acho, assim, que toda inclusão, ela não pode excluir ninguém. Então, para ser benéfica, ela tem que incluir a todas de forma igual. Mas a partir do momento que, assim, não, não pode ensinar a religião X na igreja, beleza, tirar as bíblias das igrejas, desculpa, das escolas, não pode ter bíblia, mas aí pode ter aquele livro lá que ensina invocação do demônio, que ensina bruxaria, É absurdo isso. É, às vezes na Europa agora estão... os islamistas, né, estão tomando conta pela imigração, que vão entrando, entrando, muitos filhos, os europeus não têm quase filhos e tal, eles vão ter uma guinada lá para o islamismo, né, daqui a pouco. Eu estive na Europa quando eu fiz 50 anos, há dois anos, antes da pandemia. Eu fiquei bem chocada, fiquei decepcionada, sabe? Não por causa da imigração, mas assim, está bagunçado, está sujo, está muito diferente dos meus sonhos, sabe? Paris, por exemplo, eu fiquei chocada com o que eu vi lá, aliás, todos os países, o que eu mais gostei, acho que ainda foi a Inglaterra, eu brinquei, viva a monarquia, porque... mas assim, a França ainda teve outra coisa, porque a França, o que eles fizeram? Eles deram para as colônias deles a cidadania francesa, então todo aquele africano, por exemplo, de uma ex-colônia francesa, ele tem o passaporte francês, ele vai para a França. Pois é, ali em Portugal também... E aí ele leva o costume dele, né? Em Portugal também tem uma situação lá, que os portugueses estavam reclamando para a gente, a gente conversou bastante, o dono do bar lá, ele não conhecia Porto, ele era de Lisboa, não conhecia Porto, e como? Não, não tive dinheiro para ir, não tive tempo, tem aquele bar num local super bem localizado, como assim? Então, para os portugueses não está legal, aí eles contaram para a gente como funciona, para entrar na União Europeia, os tratados que eles tiveram que assinar, eles não podem produzir alimento, eles são obrigados a importar dos outros países, olha só, então qualquer coisa que acontece na União Europeia, eles estão vulneráveis, principalmente com relação ao alimento, que é o principal, né? E outra coisa que ele falou, é com relação, por exemplo, se não me engano, aos marroquinos, eles têm lá um tratado com o Marrocos, que os imigrantes que vêm de Marrocos, eles têm lá, na época, era 1.500 euros, para não trabalhar, de ajuda, aí você acha que eles vão chegar e vão querer trabalhar? Tá bom assim, né? Aquele monte de gente lá, aprontando, né? Sim. Não quero ser preconceituosa de jeito nenhum, mas eram os portugueses me falando isso, e os portugueses não tinham um emprego decente, não ganhavam tão bem assim, e os outros não queriam arrumar emprego, porque justamente iam perder aquele benefício, e aí eu vi em todo o que era lugar, plaquinha lá, foi esse martelo, na cidade inteira, ela está indo para um caminho, assim como a União Europeia, que eu não vejo que é o melhor caminho, sabe? O comunismo não deu certo em nenhum lugar, e as pessoas insistem nisso, né? É, não, acho que se der um lugar certo foi na China, né? Mas lá não é o comunismo, né? Pois é, lá eles misturaram o comunismo com o capitalismo, né? Lá tem o capitalismo muito forte, tem a exploração de uma classe, mas tem aquelas outras que vivem muito bem no capitalismo, explorando... Só vi caras de luxo lá, caras mais velhos, muito bons ainda, eram táxis, né? Mas caras, um mais bonito que o outro, os chineses estavam com uma grande condição, né? e os países comunistas mesmo, a Alemanha Oriental, quem era um dos mais avançados lá, o estado que estava, quando acabou, quando caiu o muro, né? Sim, aí você vê Cuba, né? A Ana Paula Reim, que eu falo, eu vi nos pingos dos is, ela tinha muita amizade com as jogadoras de vôlei, lembra das cubanas, que eram as melhores no vôlei, já que você falou do vôlei antes? Eu entrevistei elas quando vieram aqui, a Mirella, que era uma grande jogadora, acho que foi a melhor que eu... Todo o dinheiro delas ia pra onde? Pro governo, elas não ficavam com nada, quando chegavam lá, a Ana disse que saia com elas nos mercados pra comprar itens básicos que elas não tinham lá, sabonete, pasta dental, essas coisas, chegavam lá, eles ainda confiscavam, não deixavam elas ficar, tinha que esconder essas coisas, olha o absurdo. Eu comprei ali na Enigo, eu estava na Enigo, eu comprei uma camisa da Lázaro, que era uma jogadora dele também, por 10 dólares pra ter um dinheirinho pra comprar alguma coisa, né? Elas tinham que vender os charutos cubanos antes pra ter algum dinheirinho pra levar pra casa, gente, eu tenho a camisa lá em casa da seleção cubana. Mas aí você pergunta, né, por que elas continuavam fazendo isso? Porque a família estava lá, e pra garantir a segurança da família. É, acho que sim, dão educação, dão saúde, e dão a casa ali, caindo os pedaços, pra o cara morar de graça, né? Mas, tira, vamos dizer, a iniciativa, tira, eu vi na Rússia também, quando eu tive Moscou, na Ingrid, eu tive mulheres trabalhando, esparando asfalto, né, como operária, e conversei com um russo que falava alemão, me dizia que cuidava de três prédios, aquecimento, né, o que ele ganhava, ele ganhava, pelo que ele ganhava, eu vi numa vitrine lá, dá pra uma alemão de comprar um par de sapatos, umas butinas, muito vagabundo, que custava 170 euros, eu ganhava 200 euros. Então, isso é uma coisa que não, aí eles viam, as crianças da gente, com aquelas roupas de C&A, e tal, panenca, panenca, boneca, né, achava a coisa mais linda, né? Quando a gente foi a Jecoslovak, e tal, mas assim, agora, você então, decidiu o que? Pela política? Vai sair candidata mesmo? Vou, sou pré-candidata e deputada estadual, eu assumi o PTB Mulher, também, a gente teve a nossa posse, dia 1º de junho, o deputado Kennedy teve aqui em Blumenau, na ABB, e oficializou a executiva do partido, porque, né, eu, eu tinha esse sentimento dentro de mim, queria fazer algo mais, eu já tinha criado, o grupo Mais Leoas, e o Leões da Liberdade, a gente trocava dicas entre nós, sobre os riscos, é, as crianças, adolescentes e jovens, que elas estão expostas, tanto na internet, quanto, fora do ambiente virtual, né, que era a minha maior preocupação, eu confesso, em função desse assédio, das agendas comunistas, em cima dos nossos filhos, que a gente não percebeu, esse tempo todo de educação, com doutrinação e tudo mais, fez um mal, que eu acho que vai ser muito difícil reverter, nessa geração, e aí, quando eu vi a proposta do partido, eu fiquei muito tranquila, porque todos os meus valores estão lá dentro, do estatuto do partido, né, e o projeto, conversando com o deputado Kennedy Nunes, é, é um projeto de Deus, assim, para Santa Catarina, sabe, resgate dos valores da família, principalmente, né, proteção à mulher, adolescente, jovens, idosos, é, resumindo, né, conservador nos costumes, e liberal na economia, então, não é uma coisa retrógrada, esse nome conservador, é um nome meio pejorativo, todo mundo, ai, é uma coisa ultrapassada, não é nada disso, né, resgatar valores que são importantes, que a gente perdeu, é, mas, assim, a questão da economia, da modernização, do ser ágil, do ser digital, isso está, está dentro também da nossa, da nossa pauta, né, e aí eu resolvi aceitar o desafio, né, pedir demissão na, na Ambev, eu achei que, algumas pessoas me falaram que eu era, louca, com certeza, se eu fosse continuar na Ambev, conseguia que eles dessem Brahma, se distribuí a vontade para a Alemanha, uma Brahma de graça por conta da candidata, a gente ia ter votos, mas sabe o que aconteceu? Eu não ia conseguir estar inteira em nenhum dos dois lugares, porque aquilo estava mexendo tanto comigo por dentro, que a partir do momento que eu aceitei, que a gente começou a trabalhar nisso, eu pensei em fazer em paralelo, até ver o que ia dar lá na eleição, mas eu não ia conseguir fazer bem feito nem o meu trabalho e nem a pré-campanha. E a tua campanha vai fazer o que pela TI? Pela informática? Assim, a minha principal bandeira é a família, família, valores cristãos, mas eu não posso deixar de lado a TI. E eu encontrei um elo ali entre os dois, conversando com pessoas lá do Centro de Inovação, por exemplo, o Udo, que trabalha comigo lá na Karsten, que conheço bastante tempo, está à frente do Centro de Inovação Blumenau, Instituto GENE, né? Conversei com ele, vi os projetos que eles têm lá, coisa incrível, o que a gente tem que fazer? Só investir ali, tanto no setor privado, quanto no setor público, por quê? Eu até falei para o Udo, Udo, é opinião minha, mas o que eu vivi dentro da TI, eu posso prever que no máximo em dois anos a gente vai ter um colapso na área de TI, e nós somos polo de software, a gente tem estrutura, mas a gente não tem capacidade de atender o volume que a gente vai precisar, porque lá na Beve... As alemães estão vindo buscar aqui? Sim, é isso que eu ia dizer, lá toda semana tinha gente saindo para ir trabalhar em Portugal, para ir trabalhar nos Estados Unidos, para ir trabalhar na Alemanha, por quê? Porque agora, depois da pandemia, tudo foi para o digital, primeira coisa, então é um aquecidíssimo mercado, um monte de empresas que eram pequenininhas, startups estão crescendo absurdamente, aí fica muito competitivo, os salários têm que aumentar e acompanhar, para você conseguir reter sua equipe, agora, a gente não tem mais barreiras, porque todo mundo foi trabalhar no home office, então daqui você trabalha, uma coordenadora do meu time, da minha estrutura, começou, ela aceitou um desafio lá para ganhar, ganhava mais do que o meu salário como gerente, para trabalhar para São Paulo, mas daqui, outra pessoa recebeu a proposta de Portugal. Isso é uma coisa que na Índia já fazia muito tempo, muito antes da pandemia com os Estados Unidos, porque eu falo inglês, eles trabalhavam pela informática, até em call center, e aí assim, eu fui lá ver o projeto que eles tinham para o centro de inovação, fiquei encantada, eles têm projeto de inclusão digital, dos pais e dos avós no mundo digital, olha só que interessante, porque assim, um dos principais problemas da família é a comunicação, não sei se você notou, que assim, hoje em dia tem essa barreira, a gente parece que não acompanhou a questão da tecnologia, aí nossos filhos nos olham e fazem aquele olhar assim, você não tem nada para me ensinar, você não domina essa ferramenta, enfim, e aí essa questão da inclusão, via minhas netas, olha a avó, não a avó, a avó tem que fazer assim, as pequenininhas, eles se acham muito melhor que a gente, por causa disso, então o que a gente tem que fazer, eu falo, minha avó com medo explodia, com a negócio na mão dela, nem 8 e nem 80, eu penso assim, a gente tem que se incluir no mundo digital, para tentar voltar a falar a mesma linguagem, fortalecer a família, e também resgatar alguns valores que foram perdidos. Pois é, olha, nós já conversamos bastante, o tempo voou, já estamos com o tempo esgotado, já faz só de sinal para mim lá, que nós passamos na horária, eu quero te agradecer, desejar sucesso para você, eu sei que não é fácil a eleição, porque precisa que tenha alguma coisa por trás de você, se tiver um sindicato, se tiver uma associação, até a igreja, se a igreja ajudar, pode ajudar a juntar voto, porque para depender mesmo da sinceridade do eleitor, eles prometem para todo mundo, prometem para todo mundo, se você começar a anotar os votos que você vai receber, você fica doida quando você vai ver o resultado que dá, como tem uma diferença brutal, vai dizer que foi a urna eletrônica que te roubou, eu estou indo pelo propósito, não é momento ainda de fazer campanha, mas a gente está divulgando as nossas ideias, as propostas, e é um movimento que a gente está fazendo. Não, acho que as mulheres têm, primeiro que vocês são maioria, segundo que as mulheres são mais sérias nas coisas, levam mais a sério as coisas do que os homens. E o maior desafio é a gente fazer com que as mulheres, confiem nas mulheres, porque se a gente é maioria, por que a gente só tem hoje 17 deputados estaduais eleitas até hoje, no Santa Catarina? Mas se eu sou machista, a culpa é da minha mãe. A minha mãe dizia, o menino não chora, o menino não pode chorar, o menino não briga com boneca, o menino não briga de casinha, então já essa formação, a gente teve... Tem que ter equilíbrio ali. E as mulheres diziam assim, a mulher tem que cuidar do fogão, isso é coisa de homem, política é coisa de homem, as mulheres falam isso. Falavam isso da TI, para mim. É, mesmo. Então, mais uma vez, obrigado, né, Cláudia Linder, desejo sucesso para você nessa empreitada, né? É a primeira vez que você vai botar o teu nome à disposição do eleitor, né? E que você consiga ter sucesso, porque o Brasil precisa de pessoas capacitadas, que tenham a cabeça fértil em ideias e propósitos, em prol da coletividade. Isso. A vocês, que estão acompanhando até aqui, obrigado pela atenção, até o próximo domingo, quando voltaremos com Mesa de Bar, aqui pela TV Gadega, A Imagem da Cidade. Mesa de Bar.